Para olhar para as pessoas, Mário, para ter governos que enxerguem a vida e não a morte, para conseguir chegar na administração e não olhar para os números do déficit, mas olhar para as crianças que estão morrendo, para entender que a minha filha, que fez quatro anos, há 20 dias, começou a escrever, enquanto as filhas das outras pessoas, a minha filha come só arroz, feijão e biscoito Maria. Ela não tem nenhum luxo além desse. Ela tem casa, arroz, feijão e ela começou a escrever, Mário. Ela fez quatro anos há 20 dias. Que diferença ela tem das outras crianças que estão atiradas no chão? É sobre isso que a gente está falando. Isso é governar. Isso é governar, mas não é orientar um país num sentido. Mas o ano que vem nós temos eleições nos municípios. Qual é o nosso sentido? É colocar a vida no centro do projeto do país, a retomada... Se a gente for discutir o projeto de país, é colocar o desenvolvimento econômico, é a retomada da atividade industrial, é a retomada do investimento público, claro. Se a gente for pensar qual é o projeto econômico que pode tirar o Brasil da crise, é o antagônico do Bolsonaro. É a retomada do investimento público, é a retomada da atividade industrial, é o investimento em ciência e tecnologia, que é antagônico a esse. Não existe como imaginar um país se desenvolvendo sem investimento em ciência e tecnologia. Não existe nação que se desenvolva sem isso, né? Isso é o básico. É olhar cada país que se desenvolve e ver que não existe país que se desenvolva sem agregar valor ao que produz. Mas o centro disso é a inversão absoluta de prioridades. Nós temos... Resta o fato que isso perdeu nas últimas eleições, né, Manuela? Sim, por isso que é preciso disputar as pessoas para isso. Ou vencê-las? Para mim, é a única alternativa. É a única alternativa que nós temos. Diante do que nós vivemos, ou nós nos jogamos a conversar com as pessoas e a mostrar que há esperança, que há esperança, que nós não somos os inimigos uns dos outros, ou o outro projeto é o que já está em vigor. As pessoas, literalmente, matando umas às outras. Os helicópteros atirando do céu e as crianças atiradas no chão. Eu não consigo me conformar, Mário. Me disseram a vida inteira, eu sou militante desde os 16. E eu sempre escutei que chegaria o dia que eu ia me resignar. Cada dia que passa, eu me conformo menos. Eu não consigo me conformar que exista uma criança que seja tratada diferente da minha filha, sabe? Que o justo seja uma criança que recém fez quatro anos, está começando a escrever, enquanto as outras estão atiradas no chão com o Estado. O Estado atirando de cima. Para mim, não é para isso que serve a política, né? Então, nós vamos nos resignar a isso ou nós vamos estar à altura do que é o nosso desafio ano que vem? Acho que a gente não tem, né? Estar à altura, fazer política no Brasil do ano que vem, não é bater boca pelo jornal, não pode ser. É conseguir baixar, deixar baixar a poeira e nos unirmos diante desse desafio. O resto tudo é muito pequeno diante disso, diante do desemprego, diante do Brasil, diante da nossa soberania ameaçada, diante da guerra iminente na região amazônica. Tudo é muito pequeno diante disso.